Meu nome é... Meu nome é Abraão. Eu faço pré-vestibular no cursinho solidário, da UMA Formação Solidária. E eu acho que o cursinho é muito bom, porque ele traz oportunidades para pessoas que não têm condições financeiras de pagar um cursinho. E ele é muito bom também, porque ele tem professores muito capacitados e o nível de aprovação é muito alto no ingresso de universidades federais. Eu agradeço muito a oportunidade que eu estou tendo aqui no cursinho. E... Só!